É porque eu estou lavando a moto Você está lavando o que agora aí Zé? A moto É para ir para o WhatsApp Lava jato barrão Lava jato o que? Barrão Só assim toma banho E o celular, cadê? Está lavando a moto Vira aí Zé Esse no lavador burro que não sabe lavar uma moto é eu burro Olha o carro aí, está vendo? É eu que sou burro Vai lavar o carro de novo Não, não, não Ela lavou o carro Agora Deixa eu botar uma cida aqui no lugar certo Chega Chega no lugar certo Tá bom Zé aí? Tá bom Toma um banho Aí eu cheguei em casa pronto, né? Lavar a moto e lavar o corpo Quando chega em casa Toma outro Toma outro banho? Pois Será? Toma outro É, eu sou político Vai, eu cheguei Ah, mano É, eu cheguei de moto É, eu cheguei de moto Ah, tá bom Não Não, não está tudo sujo ainda Sujo o que, né? Está tudo sujo Sujo o que, né? Está tudo sujo